Não, doidão! Aí, chegamos aqui na Piracuara agora. Que dia é hoje? Que dia é hoje? 11 de julho. 11 de julho, 2009. 2009. Estamos aqui na praia. Qual o nome da praia? Praia da Piracuara. Praia da Piracuara, é isso aí. Vamos fazer esse som aqui agora. Vim apresentar o... O pico pro Felipe. E pro Bram, né? E pro Bram. Tá amarradão, mano. Ele tá... Felizão, felizão. Fica, vem! Fuma de lá pra cá, rapaz. Não para não, continua fumando. De onde, moleque? De lá pra cá. Pô, mas aí não vai pegar aquele fundo ali maravilhoso. Mas vem pra perto, vem mais pra perto. Pega só o meu corpo, o fundo. Depois, durante a música, tu faz o geral, entendeu? Ah, isso aqui. Quando eu der o sinal, aí tu faz o geral. Vou estar apresentando pra vocês agora uma música chamada No Caminho Onde Eu Andar. Monte Zion. Na força daquele que tudo pode. Viva a natureza. Já ouve. Mexe. Já ouve, já ouve, já ouve, já ouve. Já ouve, já ouve, já ouve, já ouve, já ouve. Já ouve, já ouve, já ouve. Já irá me ajudar E a dor não vai me vencer No caminho onde eu andar No caminho onde eu andar Já irá me ajudar E a solidão não vai vencer No caminho onde eu andar Foi no caminho onde eu andar Ele é rei Se meu pai é rei É a paz Se meu pai é pai É o trovão É o trovão Meu pai é o leão É amor Meu pai é amor Já irá me ajudar E a dor não vai me vencer No caminho onde eu andar No caminho onde eu andar E na melodia da canção Sabedoria irá surgir Trazendo forças ao cansado Luz ao que estiver em trevas E na pureza do coração A esperança surgirá Trazendo a luz, a cor e os sons Da positividade Da positividade Já irá me ajudar E a dor não vai me vencer No caminho onde eu andar No caminho onde eu andar E a vida irá me ajudar E a depressão não vai me vencer No caminho onde eu andar Foi no caminho onde eu andar Ele é luz, meu pai é luz, é calor, meu pai é calor, é o dom e a admiração, é é o sol, meu pai é o sol, e eu sei que ele irá me ajudar, e a dor não vai me vencer, no caminho onde eu andar, eu sei que o pai irá me ajudar, e o ódio não vai me vencer, no caminho onde eu andar, já irá me ajudar, e a dor não vai me vencer, no caminho onde eu andar, eu sei que ele irá me ajudar, e o ódio não vai me vencer, no caminho onde eu andar, eu sei que ele irá me ajudar, e a dor não vai me vencer, seu amor me alimentar, seu amor vai me abrigar, e a mirar me ajudar, e o frio não irá me vencer, que ele irá me ajudar, e o ódio não vai me ajudar, e o ódio não vai me ajudar, é maior que ser uma coisa que 가득as para você morrer, Já ouviu! Ah, papai!